Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Ele é na roça passando aqui, nossa casinha tá ficando pronta! É domingo, pé de cachimbo, tá um sol, mas eu vou mostrar pra você o que que tá acontecendo na nossa obra. Ela tá maravilhosa, vamos lá! Então ó, a gente pintou o nosso beral, tá? Esse detalhe daqui do rodapé e da minha saia e blusa, a gente vai pintar de outra cor, mas claro. Aí aqui ó, só pra vocês saberem, a gente usou placa sementícia de 10mm, tá? Vocês lembram que a gente fez uma fachada com placa sementícia de 10mm e perfil de steel a cada 40? Foi aqui. E aqui a gente usou, né, EIFIS, sistema EIFIS, aquele que a gente tem o EPS, lembra? Tela de cobertura, base coat? Então você vê aqui, do lado de cá pro lado daqui, são dois sistemas diferentes completamente. E você não consegue ver, né, agora imediatamente um. Depois que tiver sequinho, mais importante, eu mostro pra vocês. Tá lindo, né? E ali tá o Almir fazendo o acabamento da tia Almir. Ó, Almir caprichando. E a gente vai pintar a nossa casa toda. Então, olha só que legal. A gente tá texturando a nossa fachada, olha que coisa linda. E você sabe o que é mais legal? Que a gente tá usando a textura da STO. Essa aqui, ó. E a textura deles tem alto cobrimento, você vê. Isso aqui é uma de mão só. Nilson que tá fazendo, né, Nilson? E você aplica com desencarnadeira. Você começa com a metálica e depois vai pra plástico, né, Nilson? É. E dá um super acabamento muito bonito, super homogêneo, tá? E ele é feito pra fachada com base coat, olha só. Ele é um sistema, né, de textura que tem silicone. A gente tá trabalhando com STO, CILCOLITE. E aqui a gente tá usando a granulatura, tá? Ou seja, aquela areinha que tem de 1.0. Tem 1.0, 1.5, 2.0 e... Acho que não tem muito mais além disso, não. Acho que o 2.0 é o mais alto que eu conheço. Mas eles têm vários. Eles têm vários tipos de textura. Se você curtiu, se você tá achando o máximo a minha casa, se inscreve aqui no canal e assiste... E assiste, né, o nosso especial de Helena na Roça, aqui em Pati do Alferes, construindo uma casa 100% light steel frame com a mão de obra local. Beijinhos, Helena, sua dama do gesso. E não deixe de curtir nosso mundo do steel frame.